Música Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Segundo as Coríntios 2 e 14 Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento porque para Deus somos o aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem para uns na verdade cheiro de morte para morte mas para outros cheiro de vida para vida e para estas coisas quem é idôneo porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros mas é com sinceridade é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos nós queremos assim ainda nesse texto onde ainda existe aquela pergunta que estamos querendo responder e para estas coisas quem é idôneo quem é idôneo para isto e ao ler isto nós vamos para primeiro aos Coríntios no capítulo 1º e versículo 20 onde diz onde está o sábio onde o escriba onde o questionador deste século porventura porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo o versículo 22 deste capítulo 1º de 1º aos Coríntios diz pois enquanto pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos interessante perceber dentro deste assunto como ele se relaciona ao contexto histórico do tempo e que ainda hoje sobrevive entre nós porque quando nós olhamos para isto enquanto no passado os gregos eles buscavam sabedoria e evidentemente que a filosofia grega ela tem uma grande influência no mundo inclusive a filosofia grega tem influência no nosso mundo ocidental porque é desta filosofia grega que nasceu um dos princípios fundamentais para o nosso tempo porque já existia desde aquela época que é a liberdade e a democracia que são valores inspirados dentro da política da filosofia grega o nosso mundo ocidental funciona baseado em três pilares fundamentais que é o princípio religioso no sentido judaico-cristão que é um dos valores fundamentais do ocidente daqueles que tem como estrutura cultural social religiosa valores judaico-cristãos ou seja a nossa vida como um ente social tem internalizado nela um valor judaico-cristão porque porque o evangelho o cristianismo ele vem como uma sequência histórica do judaísmo em relação ao antigo testamento e ao novo testamento mas a nossa vida tem outro pilar que é justamente os valores de liberdade e de democracia que inspiram a nossa sociedade não está dentro dos nossos valores cristãos uma coisa que não se chame liberdade capacidade de escolher e de decidir porque isto é implícito por Deus até para nós porque ele entregou a cada um de nós o livre arbítrio se até o próprio Deus respeita isso em relação ao homem como outra pessoa pode querer subjugar o homem ô meu filho tu coloca esse jarro aqui embaixo é que eu gosto de falar olhando para o povo e esse jarro atrapalha a minha visão pronto tá bom assim ficou mais bonito depois bota em cima de novo então veja nós temos valores em nós em primeiro lugar o primeiro pilar são princípios judaico-cristãos ou seja a nossa vida não está afastada dissociada apartada distante daquilo que é a minha fé a minha fé é que num conceito geral alguém vê como religião se alguém quer colocar nesse nesse na língua neste vernáculo vamos dizer assim a religião mas aquele que escreveu o capital e que trouxeram ideias materialistas ideias comunistas que foi Karl Marx ele disse que para que uma sociedade seja feliz tem que destruir a religião outro cidadão bem conceituado em alguns segmentos da sociedade chamado Che Guevara ele disse que se Jesus passasse na frente dele como Nietzsche que é outro filósofo o destruiria imediatamente então esses conceitos que vem contra o cristianismo contra os valores fundamentais da nossa fé são valores que não se coadunam com a nossa estrutura de ideia de pensamento do mundo porque você não pode conceber eu não tenho como conceber o mundo sem o meu Deus sem a minha fé sem a minha comunhão sem eu sentir a alegria que eu sinto falando com o meu Senhor que é o meu amigo não posso compreender alguém blasfemar contra Deus rejeitar a Deus e dizer que a causa do fracasso da sociedade do mundo é justamente a nossa fé porque desde este tempo se falava os judeus sempre gostaram de sinais tudo deles era a experiência os judeus gostavam de de experiência eu quero um sinal dá-nos um sinal dá-nos um sinal assim como hoje tem muito crente que a gente gosta de sinal senhor se o senhor me ama faça isso está pedindo o que um um sinal me mostre que o senhor gosta de mim mesmo faça assim é como o judeu pedindo um sinal quando a nossa fé não pode estar fundamentada somente nisto a nossa fé é fundamentada em que na palavra eu não creio em Deus por causa de sinais eu creio em Deus por causa da palavra quem me faz acreditar que Deus é Deus não é o sinal é a palavra porque se Deus não fizer aquilo que eu quero eu vou achar que ele não serve olha o risco de se colocar o fazer de Deus impede igualdade do ser Deus porque as vezes temos irmãos irmãs que estão talvez lá fora hoje frustrados não porque eu eu passei por isso passei por isso passei por isso e esperava que minha mãe ficasse boa e Jesus não curou guardou e agora pronto e aí e é assim que roda o mundo e é assim que funciona e eu não sou barro e quem é o oleiro então as coisas não acontecem sempre do jeito que eu quero porque se as coisas acontecessem sempre do jeito que eu quero este mundo seria um caos você já imaginou se Deus desse o poder a qualquer um de nós de fazermos aquilo que a gente queria fazer sem distinção sem imagine uma pessoa que tem poder de fazer qualquer coisa não pode tanto é que não pode que Deus conhecendo a nossa natureza mesmo que a gente se ache o cara o bonzão da turma o melhor da sala o melhor do lugar aí Deus investe no homem mas deixa o homem com um anzol todos nós aqui que servimos a Deus temos o nosso espinho na carne se você não descobriu isso ainda é porque talvez você precisa ter uma aproximação maior com Deus mas ninguém é porque sempre Deus permite alguma coisa para que a gente descubra o quão humano nós somos aí vem Paulo no caminho de Damasco tem a revelação e Paulo diz que ele recebeu o evangelho não foi de homens mas recebeu do próprio Deus por isso que na Bíblia ele é considerado apóstolo porque embora não tenha vivido com Cristo mas recebeu a revelação diretamente do Senhor embora depois ainda foi ajudado por Barnabé e por tantos outros ele mergulhou no conhecimento saiu para Arábia ficou um tempo a sóis por um tempo ficou em discussão se Paulo era convertido ou não mas o fato é que chega Paulo agora escrevendo coisas que Pedro diz olha Paulo escreve um negócio aí que é difícil de entender então Paulo agora chega e diz olha a sabedoria preciosa é conhecer a Cristo e ser conhecido por ele porque a minha sabedoria é como esterco é uma palavra bonita para essa palavra que você está pensando não fale é uma palavra mais suave que não não afeta o nosso ouvido esterco mas vocês sabem da palavra que eu estou falando a gente só vai não vai dizer por uma questão de etiqueta porque soa mais suave embora sendo a mesma coisa então o conhecimento humano ele é buscado e os gregos buscavam conhecimento humano mas Paulo depois de todo conhecimento que tinha do judaísmo porque ele foi criado aos pés de Gamaliel e aqui eu me lembro que o pastor Altair falou se não me engano na abertura da escola bíblica falando sobre isso sobre a formação da criança judia que até nove dez doze anos ele já conhecia a torá já era alfabetizado e etc e daí se ele não tivesse interesse ele voltava para trabalhar com o pai aprender a profissão do pai mas se alguém tivesse interesse ou até condições de contratar um professor para continuar estudando poderia fazê-lo e aí virá um estudioso do judaísmo e lá na frente ser uma pessoa de grande conhecimento e foi o que aconteceu com Paulo ele teve depois aquele que o grande mestre chamado Gamaliel e ele aprendeu com Gamaliel não apenas o o básico mas ele aprofundou o seu conhecimento a ponto de nós vermos os escritos de Paulo escritos diferenciados e o volume de escritos em uma quantidade muito maior do que os outros porque aprove a Deus chamá-lo para esta finalidade mas Paulo quando olhou para a sabedoria do Senhor e o que era de fato ser sábio e olhando para o texto dizendo que o temor do Senhor é o que é o princípio da então quando a sabedoria não teme a Deus ela já se torna uma loucura e é isso que a palavra de Deus diz aqui porque porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo está aí em 1 Coríntios 1 e 20 porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo quando você vai olhar para a sabedoria do mundo e olha que eu tenho estudado um pouco durante a minha vida mas quantas coisas vem nas escolas nas universidades que tem o simples prazer de negar Deus ou de diminuir o homem a uma poeira de menosvalia que nem o próprio Deus faz porque para Deus embora nós sejamos humanos ele valorizou ao extremo ele valorizou tanto o homem que veio e morreu pelo homem mas a ciência reduz o homem a nada reduz o homem a pó e cria um universo tão grande e dentro desse universo uma bolinha de terra e diz e porque é que só poderia ter gente aqui poderia ter gente em outro lugar também e essa discussão vem para que vem para diminuir o valor e a importância que deve ter a palavra de Deus para nós e colocar o homem dentro do universo como o mais importante ser da criação de Deus e não uma bactéria que estava dentro d'água e foi virando num numa rã que virou num calango que virou um jacaré que virou uma onça e de repente virou um macaco e o macaco virou um homem acreditar nisso que uma espécie pode evoluir para outra espécie isso é contestado até cientificamente por muitos cientistas cristãos porque uma espécie nós estamos falando aqui de dna nós estamos falando aqui que é evidente que uma rã nunca vai deixar de ser rã uma lagartixa nunca vai virar jacaré isso é uma questão de entender as coisas mas a teoria da evolução coloca e olha que o nome se chama o que teoria teoria não é ciência teoria é uma teoria certa feita o menino chegou para o pai disse pai mãe está dizendo que a gente veio dos macacos o pai olhou para o menino e disse só foi a parte da família dela porque da minha família não veio não isso é insanidade eu vou voltar para a bíblia senão vou ficar falando de ciência vamos voltar para a bíblia que é melhor senão não termina hoje de novo o negócio vai ficar para outra semana eu quero terminar hoje mas vamos lá onde está o sábio a sabedoria humana ela existe sim a bíblia diz que o conhecimento se multiplicará é evidente que quando deus deu ao homem a capacidade de pensar a capacidade de imaginar e somente isso faz isso diferença total radical entre o ser humano e o animal porque há animais que parecem que tem inteligência mas eles agem por instinto eles agem porque são condicionados você transmite para eles sinais e eles são adestrados você pode ensinar um louro a falar mas será que ele está falando ou está repetindo porque uma coisa é você ensinar uma criança a falar e quando você ensina uma criança a falar ela sabe o que está falando ela vai adaptando os fonemas ela vai adaptando a linguagem as cordas vocais a boca a língua e uma criança com dois três anos ela pode ter nascido em qualquer parte do mundo desde os países nórdicos lá em cima na Europa até África do Sul até os aborígenes na Austrália até aqui nos Andes da América do Sul em qualquer lugar do mundo ele vai aprender a língua se eu for aprender hoje a língua o japonês vai ser uma coisa terrível mas uma criança com dois três anos começa a falar japonês com a maior naturalidade do mundo porque ela é condicionada mas não é condicionada somente a falar é desenvolvida também a capacidade de cognição de inteligência de entender o que está sendo falado coisa que não acontece com louro o louro fala mas você não conversa com ele ele repete aquilo que você ensina diferente da criança que começa a falar mamãe ou papai daqui a pouco água isso é normal de qualquer criança sim ou não eu pelo menos já tenho um bocado de menino na minha vida e eu tenho essa experiência dentro de casa tenho meninos que hoje estão na América falando inglês porque foram pequenos para lá e o Robertinho foi alfabetizado aqui ainda fala melhor o português mas o Robson como foi para lá sem ser alfabetizado em português ele é analfabeto em português então aprendeu a falar e fala dentro de casa português mas o próprio Roberto Lucena eu disse deu uma palavra aí aí ele começou a falar em português daqui a pouco diz assim eu me sinto desconfortável não é uma coisa absurda um negócio desse um moleque eu me sinto desconfortável eu digo então fala inglês aí ele falou papapá 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 porque porque o o desenvolvimento lógico dele por estar aprendendo uma nova língua e tendo nova experiência desenvolve isso essa capacidade diferente de um animal como pode alguém acreditar numa loucura dessa mas a mídia e a imposição cultural que algo que na filosofia tem o nome de espiral do silêncio se você não sabe o que é isso vá lá na internet e busque espiral do silêncio eu vou saber o que esse pastor está contando lá na igreja que fica um negócio estranho lá resumindo a espiral do silêncio é quando uma massa fala tanta coisa e como um bombardeio que acaba calando a outra pessoa porque a pessoa vai se sentir estranha no grupo e vai se falar tanto aquela mesma coisa que vai acabar fazendo a pessoa se calar não não falar não porque senão vão me chamar de ignorante é deve ser assim mesmo é desse jeito isso é a espiral do silêncio se não me engano foi uma uma parece que ela é francesa me esqueço o nome dela agora mas vamos aqui adiante onde está o sábio e o sábio do ponto de vista da natureza da linguagem era levado para o pensamento grego que buscava o conhecimento que ficava naquelas imaginações mas isso não alcançou Jesus porque eles endeusavam o próprio conhecimento e diz onde o escriba escriba porque o escriba era o intelectual do judaísmo onde está o inquiridor destes séculos eu me lembro aqui que eu falei sobre Sócrates você é um sofista o sofista é aquele que argumenta desconstruindo a outra pessoa não desconstrói o argumento desconstrói a pessoa eu falei isso aqui da outra vez vamos adiante então onde está o questionador deste século isso está falando do tempo que nós estamos vivendo existem pessoas que sempre estão questionando todas as coisas mas não questionando do ponto de vista de querer saber apenas no sentido de querer diminuir ou desvalorizar aquilo nós vivemos o tempo 1 Coríntios capítulo 2 versículo 6 1 Coríntios 2 e 6 todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam não é esta sabedoria o evangelho não é esta sabedoria porque fique certo que se você for discutir a sua fé em Cristo com qualquer pessoa que tenha conhecimento filosófico e você não tiver convicção daquilo que você crê você entra na canoa dele porque o argumento sofista vai levar você a querer duvidar e isso é tão forte em nossos dias que nossas crianças nossos jovens nossos adolescentes vão caminhando na igreja vão 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 quando chega dentro da universidade ele muda 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 porque não suporta o ser diferente ele quer ele quer ser igual para não sofrer a perseguição ele relativiza um pouco as coisas para tentar se identificar com o grupo e esquece daquilo que é fundamental para ele conhecer a cristo e ser conhecido por ele eu não troco isso por nada nossos adolescentes e jovens precisam ser orientados e ensinados dentro de casa Moisés foi para a casa de faraó mas ficou dentro dele o que a mãe dele ensinou aquela mulher filha de faraó ao permitir que Moisés fosse criado até certo tempo foi o requisito fundamental para que aquele menino não se deixasse levar pelo que o Egito iria impor depois sobre ele mesmo naqueles primeiros anos eu acho que era joquebedo a mãe de Moisés arão e joquebede joquebede eu acho que olhava para Moisés dava de mamar mas ele foi crescendo daqui a pouco ele foi crescendo e daqui a pouco ele foi crescendo meu filho Jeová olha Jeová você você é hebreu olha Jeová olha nosso Deus Jeová e ficou na cabeça do menino Jeová 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 ele é Deus olha Abraão olha olha Jeová 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 e o menino quando chegou o dia que a mulher a filha de faraó mandou trazer Moisés para viver agora no palácio eu acho que ela abraçou Moisés chorando olhou para aquele menino que ela amamentou e cuidou talvez olhou nos olhos dele e disse assim você vai viver na casa de faraó a filha de faraó vai dizer que é sua mãe a filha de faraó vai dizer quem é o Deus dela a escola de faraó vai ensinar toda a sabedoria do Egito mas eu sou sua mãe o seu Deus é Jeová e a maior sabedoria Moisés é o temor do Senhor seja fiel a ele aleluia essas coisas quando vem no meu coração isso não está escrito aqui não mas essas coisas quando vem no meu coração me fazem perceber o quão é importante uma mãe um pai chamar o seu filho que tem quatro anos cinco anos que você pensa que ele é um bobo ele não tem nada de bobo que você pensa que ele não entende ele entende e tem coisas que você diz ao seu filho que ele não vai esquecer jamais por isso a Bíblia diz ensina o teu filho no caminho em que deve andar porque quando ele crescer não se desviará dele ensine 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 é responsabilidade sua ensine mas tem muito mãe muito pai que está jogando seu filho na lama deixando a escola ensinar não quem ensina é você quem educa é você na escola ele vai adquirir conhecimento de matemática e outras coisas lá que não valem nada mas é você que tem obrigação de dizer a Moisés quem é o Deus de Moisés é você que tem obrigação de dizer ao seu filho quem é a mãe dele e quem é o pai dele quem deve orientá-lo e a quem ele deve obedecer que valores você transmite para o seu filho e para a sua filha quais são o que é que muitos pais fazem logo desde cedo joga logo numa creche e eu não sou contra isso desde que haja necessidade mas tem gente que faz isso com dor no coração porque não tem outro jeito mas o tempo que tem meu filho vem cá é assim é assim é assim mas tem outro que pega joga numa creche e começa a brincar e o menino chega não fala de Deus com ele não fala de Jesus com ele não canta com ele não ora com ele não diz nada a ele e ele vai se crescendo com a informação da creche depois vai para o primeiro grau segundo grau não sei nem como é que chama hoje em dia esse troço eu sei o que o que está acontecendo é que muita gente está se acabando com isso e depois não aguenta mais vem atrás do pastor pastor dê um jeito que ore pelo meu filho quando a responsabilidade de orar por ele é sua não é que eu como pastor não vou orar eu oro mas a responsabilidade é sua se Joquebede não tivesse ensinado a Moisés valores princípios ele cresceu mas quando chegou aquele dia que ele viu o seu irmão companheiro sendo açoitado aquilo voltou nas mentes dele e disse não eu sou igual a ele eu não sou essa roupa que eu estou vestindo não eu sou aquele vestido de trapo porque o que eu tenho dentro de mim que me identifica com esse homem que está apanhando aqui é maior do que essas roupas e o que eu aprendi do Egito por isso que Moisés vai dizer ou a Bíblia diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó ele rejeitou decisão ele compreendeu ele disse sabe de uma coisa não dá pra mim esse negócio não aquilo que a minha mãe disse é verdade não vou ficar mais aqui não não aceito mais isso porque o que eu tenho dentro de mim isso aqui não tem nada a ver comigo então se onde eu estou não tem nada a ver comigo eu não vou me misturar com isso porventura não foi o que fez Sadraque Mesaque Abednego Daniel levado o cativo para a Babilônia poderia ter absorvido a cultura da Babilônia etc não mas o teu pastor não está aqui mas o meu Deus está mas Deus te abandonou permitindo que fosse escravo sim ele abandonou permitindo que eu fosse escravo e eu estou aqui como escravo mas eu estou aqui por um motivo especial eu não sei ainda qual é mas certamente Deus tem motivo para ter permitido eu estar aqui na Babilônia basta dessa fé rala basta desta fé fútil basta deste conhecimento raso de Deus é tempo de se aproximar do Senhor e dizer Senhor eu quero te conhecer de perto eu quero te ver Moisés não sabia nem o que estava pedindo então eu quero te ver não pode me ver mas vou te colocar na fenda da rocha quem é a rocha quem é a rocha a rocha é Cristo quem está na fenda da rocha aqui eu estou na fenda da rocha e Deus está passando pela fenda da rocha diante da rocha e está colocando a mão assim e passando toda a bondade dele sobre nós olha que coisa boa é a palavra eu não sei porque muitas vezes a gente não dá valor a essas coisas o companheiro aqui estava lembrando daquela jovem lá na casa do de Namã uma escrava tem um Deus olha tem um profeta na minha terra na minha terra tem profeta e na minha terra tem Deus eu estou aqui escrava mas na minha terra tem lá tem onde Deus é preciso nós resgatarmos isso a vida não é só ir no shopping irmão a vida não é só ir no McDonald's o teu sonho não pode ser um iPhone o teu sonho não pode ser o vestido mais novo da moda o teu sonho não pode ser isso o teu sonho deve ser Cristo eu quero Cristo porque se você tiver a Cristo as outras coisas virão por gravidade vamos sair do raso e vamos mergulhar em Cristo por estas coisas quem é idôneo nós vamos ficar agora só pensando naquilo que está aqui não eu quero mais eu quero mais do que isso eu quero mais do que esse paletó ah paixão mas esse paletó é bom é olha é bom olha a marca é boa Brooksfield mas pra mim tanto faz não tem chão de mármore de pedra de barro que eu não vou dobrar meu joelho porque esse paletó que eu ganhei é de marca não sei o que pra mim não vale nada porque no dia que eu tiver uma roupa que eu vou dizer não essa aqui é pra ir pra esse culto porque é doutrina esse aqui é o culto de oração vou com esse paletó não eu não tenho isso não eu não tenho esse negócio de escolher a roupa não isso aqui é isso aqui é pra ir pra ali e isso aqui não pra mim tanto faz o culto porque eu vou para o culto servir ao meu Deus e se hoje eu tenho vários ternos mas já teve tempo de eu ter um só e quando fui passar o ferro ainda queimei a calça e o paletó foi feito eu já disse isso aqui um tempo parece que foi feito pelo açougueiro cortado de foito de machado porque quando eu deixava ele aberto ele fazia assim e quando eu fechava o botão ele fazia assim de tão bem feito que ele era costurado ele foi costurado pelo açougueiro eu acho e a calça eu queimei quando fui passar que era um tecido selene aquilo era polieste puro quando eu saia pra evangelizar a campo aquilo ali queimava nas minhas costas mas eu deixar de evangelizar por causa disso não senhor não senhor eu não ia sair a campo só tinha aquele e era de domingo a domingo de janeiro a dezembro e era todo culto todo dia toda hora era com ele e quando queimei a calça aí arrumei uma calça diferente e ficou agora aquele negócio bem daquele jeito agora bota o microfone na minha boca pra você ver uma coisa o paletó era troncho mas a mensagem estava no coração não adianta ter roupa bonita e ser vazia não adianta ter roupa bonita e o olho seco porque não sente nada de Deus aleluia se você hoje olha pro seu guarda roupa e tem um mulambo lá mas você é cheia da graça fica quieta fica tranquila descansa no senhor porque tudo passa eu não estou interessado nisso aqui não eu estou interessado no linho fino linho fino eu quero eu quero a roupa de lá eu quero a de lá a de lá eu quero a de lá porque isso aqui é transitório o que eu quero é a de lá eu quero a de lá oh meu Deus oh meu Jesus glória ao teu nome senhor a sabedoria humana tem errado porque tem se esquecido da fonte originária da sabedoria qual é a fonte originária da sabedoria qual é a fonte originária é Deus porque se eu tenho alguma inteligência quem me deu essa inteligência Deus como posso eu que fui criado por Deus achar que sou mais inteligente do que Deus isso é uma idiotice como é que eu faço uma coisa e aquela coisa vai se virar para mim e dizer assim eu sou melhor do que você por favor irmãos vamos ser mais inteligentes do que isso não vamos entrar nesta onda de diminuir a importância de Deus e de diminuir a nossa relação com Deus achando que nós podemos trocar isto aqui olha por qualquer outro livro você vai estudar tudo quanto é livro na sua vida eu tenho livro em casa aqui pelo chão assim que não cabe não tem mais instante mas esse livro aqui esse ano completou 33 anos está se desmanchando de novo olha olha está vendo olha está vendo aqui troco não troco não esse aqui eu não troco por nenhum eu não troco por nenhum não troco a minha bíblia por nenhum livro embora leia todos os livros mas eu não troco porque aqui é a fonte primária é daqui que surge tudo o que surge para o bem ou para o mal porque quando Deus dá inteligência ao homem Deus dá também a liberdade de o homem escolher se vai usar essa inteligência para o bem ou para o mal até para afrontar o próprio Deus porque a própria bíblia registra diz o nécio não há Deus está escrito ou não? está escrito diz o nécio o tolo não há Deus se naquele tempo já existia gente dizendo que não tinha Deus imagine hoje com um bocado de gente aí que entra na faculdade passa 4, 5 anos estudando história geografia filosofia ciências sociais e coisas e aí vem aí lá vem com a cabeça chega de Nietzsche chega de não sei de que não sei de que não sei de que e tal de Platão não sei que aí quando chega aqui não porque Platão eu quero saber o que é que Deus diz é a fonte originária do conhecimento eu vou confrontar o teu conhecimento com o que está aqui talvez se eu fosse um analfabeto alguém iria dizer para mim assim você fala isso porque eu sou um analfabeto porque tu és um analfabeto eu não sou analfabeto eu estudo justamente para confrontar aqueles que acham que nós crentes somos analfabetos porque se eu não tivesse estudado mais nada além da Bíblia eu ainda seria o mais inteligente porque eu tenho a sabedoria de Deus amém 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 amém